Aê, só curva gostosa, nojinhado não tem como, caramba, mais uma novidade Vai no escurinho no meio do pico, suga, suga, sem parar Vai no escurinho no meio do pico, suga, suga Vai na avenha relaxando devagarinho, toquei devagarinho, toquei Vai no escurinho no meio do pico, suga, suga, sem parar Vai no escurinho no meio do pico, suga, suga, sem parar Eu vou te botar, vou te botar pra mamar Olar meitou velha Quando eu vou aí na favela, eu não vou te perdoar Vem a nossa boca pra mamar Vem a nossa boca pra mamar Quando eu vou ali na favela, eu não vou te perdoar Vem a nossa boca pra mamar Vem a nossa boca pra mamar Tem aí, cã de burra no pau cai de boca no pau, cai de boca no pau, por favor ta pra mamãe ta tipo big big porra, cuidando mais que chiclete cara e dez pra nem, banda pra ela vai no escurinho, no meio do banco suga suga sem parar vai no escurinho, no meio do banco suga suga Vai na avenha relaxando devagarinho, toquei Devagarinho toquei, cabei, cabei Vai no escurinho no meio do pego, suba, suba Sem parar, vai no escurinho no meio do pego, suba, suba Sem parar Vou te botar fuma, vou te botar fuma, vou te botar fuma E a menina vai gostar Quando eu vou ali na favela, eu não vou te perdoar Então vai, pê a nossa bota pra mamar Pê a nossa bota pra mamar Quando eu vou ali na favela, eu não vou te perdoar Pê a nossa bota pra mamar Pê a nossa bota pra mamar Vai finheta de boca no pau, vai, cai de boca no pau, vai, cai de boca no pau Pê a nossa bota pra mamar E a gente vai, tá tipo BigBang, pô, me dando mais que xiclete, cara É que o cara não vai, 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 vai Aê funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito